Entre quatro velas e um caixão lacrado Entre quatro velas e um caixão lacrado Amor daçado, amarrado, sem o dedo mendim O resgate não foi pago e trágico foi o fim Decapitado, decepado, jogado no porta-malas O difunto foi abandonado no rio de bosta, no meio da mata A alagma cai no rosto e a face é demoníaca A passeata fune persegue veredas da covardia Não tem cálice, champanhe, nem fogos de artifícios É só corpos mutilados, humanos enterrados vivos Cabeças picotadas, pessoas sendo cremadas Corpos carbonizados, vidas solterradas Caminhão, ônibus, esmaga, cabeça de criancinhas Carreta bate de frente com a van, lá se foi um monte de vidas Difícil reconhecer o cadáver no necrotério Deformado em decomposição, a solução é os objetos Mil olhos espalhados no asfalto, a multidão em suspense Os flashes vêm de todos os lados, o rabecão é linha de frente Mata galmo, canavial, esqueleto humano encontrado Só o teste de DNA pra desvendar quem é o finado Juntas peças do quebra-cabeça, suicídio na linha do trem Pega os testículos do defunto, anda que os cachorros lembrem Corpos voam em ar livre por causa do odor O que pra eles são um banquete pra nós É um horror Boa rota, fuzida de doze, pai e família Ataram o cara errado Deixando filhos e esposos entre quatro velas E um caixão lacrado Entre quatro velas e um caixão lacrado Corpos mutilados, humanos decapitados Entre quatro velas e um caixão lacrado Cabeças decepadas, corpos carbonizados Entre quatro velas e um caixão lacrado Massa cefálica, aberta a bala, cano rachado no machado Entre quatro velas e um caixão lacrado Faleceu o motor, macacão marrom e cano preto abotoado Caixão lacrado Chacina, carnificina, crime doloso e bárbaro Caixão lacrado, corpo deformado, ato de maldade Justiceiros policiais, degola, estrangula, extermina Assassinos, maníacos, destruidores de família A vítima esperneia e agoniza Entre múltiplas falências Picotados aos pedaços, sem direito de sentença Crucificado que nem Judas fez com Jesus Cristo Daqui essa saga ainda existe, capitões do mato, os bem munidos Com arsenal de armas, veículos, coletes, a prova de balas Tentos de guerra, caveirão, caçaniques e matracas Enterrado, vivo, forca na árvore, suicídio, consciência de bobo Saltar de um prédio de dez andares, botar álcool no corpo e meter fogo É incrível, é assombroso, mas é a pura realidade E a Globo não mostra porque nos escondem a verdade Entre quatro velas e um caixão lacrado, corpos dilacerados Com a face deformada, cabeça cortada, braços arrancados Tipo tiradentes, aleijadinho e muitos outros Que hoje é visto como mito, viraram lenda depois de morto Reclutas fuziladas em guerras rivais de terrorismo Atentados, homens, bombas, humanos, cremados, vivos Cabeças rolam nos presídios, terremotos, a terra, mães e filhos Enxurrada, lagamento, destrói vários municípios Monstruosidade explícita, que eu não quero ser a vítima Entre quatro velas e um caixão lacrado, são atos de masoquistas Entre quatro velas e um caixão lacrado Corpos mutilados, humanos decapitados Entre quatro velas e um caixão lacrado Cabeças decepadas, corpos carbonizados Entre quatro velas e um caixão lacrado Massa cefálica aberta a bala, crânio rachado no machado Entre quatro velas e um caixão lacrado Faleceu, voltou, macacão marrom e terno preto abotoado Cubiçou, foi picotado, caguetou, foi enforcado Desacatou, foi triturado, debiu, não pagou, foi decepado Molestou, dilacerado, bateu em mulher decapitado Se não pagou o resgate, teve o corpo carbonizado Caixão lacrado, paletóide, madeira bem passado Botou macacão marrom e o terno preto abotoado Navalha na garganta, cinto jorrando e o corpo agonizando Tiro de doze no meio da cara, separa o crânio do tronco Abate de vidas, tem nome de chacina dupla Foi a do carandiru, aquilo sim foi uma tortura Família em óbito, velho finado, morto, atropelado A esposa velho gambeque, pela Hilux foi arrastado O culpador perde os testigos, o pinto na base do facão Capado que nem porco, perde o pau e perde a mão Depois é picotado, jogado no vaso do boi do X Do que em treze não tem vez Caixão lacrado será seu filho Rituais com vida humana, atrocidade Disputa por petróleo, causa mortandade Vagãos arrancados, inocentes sequestrados Foi eu descobrir que o homem não vale o que tá no seu prato Muitos morrem na castanha, outros com crânio rachado Já velei muitos amigos, já enterrei muitos chegados A mãe tá de luto pelo filho em óbito Mais um finado, na sala do barraco Entre quatro velas e um caixão lacrado Entre quatro velas e um caixão lacrado Corpos mutilados, humanos decapitados Entre quatro velas e um caixão lacrado Cabeças decepadas, corpos carbonizados Entre quatro velas e um caixão lacrado Massa cefálica, aberta a bala, cano rachado no machado Entre quatro velas e um caixão lacrado Faleceu o motor, macacão marrom e terra do preto abotoado Cachão lacrado Cachão lacrado Faleceu o motor, macacão e um caixão lacrado